A Correnteza do Rio E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Seu azul se apresentou Tá na beira da estrada Vem vindo, o meu amor Vem vindo, o meu amor Vem vindo, oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá, oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou A Correnteza do Rio Vai levando aquela flor E eu adormeci sorrindo Sonhando com nosso amor Pensando com nosso amor Sonhando O Dandá 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 Obrigado.